Olá, tudo bem? Estou de volta aqui no canal Ser das Estrelas no programa Elevando a Frequência e hoje vamos falar sobre o poder da visualização. O tempo todo nós visualizamos, nós trazemos imagens, nós visualizamos situações, coisas, além do que a gente está vendo com os olhos físicos. Eu me dei conta recentemente dessa capacidade que a gente tem através de um comportamento meu. Eu desde sempre, desde que eu me conheço por gente, como a gente fala, eu me cobrava porque às vezes as pessoas estavam falando ou eu falando com as pessoas e não olhava diretamente no olho da pessoa. E uma vez ou outra ao longo da minha vida eu ouvi uma certa reclamação, uma coisa de que isso não era legal. E eu achava difícil, sempre achei difícil ficar falando olhando no olho da pessoa porque atirava a minha atenção. Eu estava ali olhando, tinha que ficar prestando atenção no olho da pessoa e é como se eu não conseguisse me concentrar no que eu ia falar, sabe? Nas imagens que vinham para mim através daquilo que eu estava ouvindo. Então eu sempre fui assim, quando eu falo ou quando eu estou contando alguma coisa, eu estou trazendo a imagem daquela história. Por exemplo, vou contar uma história, eu falo, ah, vou, ah, tive conversando, uma conversa, né? Ah, isso assim, assim, daquilo que aconteceu lá, isso, ou contando uma coisa que eu li. Eu estou visualizando todo o tempo aquilo que eu estou falando. E muitas vezes eu estou com o olhar desfocado em algum lugar, num ponto, qualquer desfocado, mas eu estou, é para que eu possa prestar atenção naquilo que eu estou visualizando, para ver com intensidade aquilo que eu estou visualizando. Isso sempre foi muito natural para mim. E não é, eu nunca considerei que eu estivesse sendo mal educada com as pessoas, né? Porque não estava olhando para elas, não estava olhando no olho, a pessoa está na minha frente, eu estou contando uma coisa e estou assim, olhando para outro lugar, né? E estou falando. E a pessoa está falando, às vezes, e eu estou, às vezes, com o olhar percebendo, sentindo. E uma visualização, né? Então, eu, isso foi sempre muito comum para mim. Eu não sei como funciona para as outras pessoas, porque eu nunca perguntei como as pessoas, cada um, eu sei que as pessoas, cada um funciona de um jeito, né? Claro. Mas, para mim, isso sempre foi muito forte, né? Eu tenho um grupo de meditação que eu criei uns dois anos atrás, não tenho bem ideia do tempo, mas a ideia era, é, né? É trazer, fazer breves meditações de 10, 15 minutinhos, para que nós pudéssemos nos conectarmos com aquilo, né? Com aquilo que está sendo feito ali, com aquele momento, e aumentar a nossa frequência, né? Tipo, é, o mesmo nome aqui do grupo Elevando a Frequência, do tema aqui do nosso, é, nosso programa, Elevando a Frequência, Esse grupo de meditação que eu criei, há um tempo atrás, é Aumentando a Frequência. Que é isso, a gente trazer, né? Através dessas meditações, momentos para aumentarmos a nossa frequência. E são meditações simples, né? Com elementos simples para a gente ir, é... A gente ser levado, ser conduzido para momentos, para momentos de frequência mais alta, situações de frequência mais alta, para que aquilo faça parte daquele momento, e a gente possa, a ideia é lembrar, né? Daquele momento, se tão simples, tão simples, que você não precisa reproduzir a meditação. Você vai sentir aquilo, vai lembrar um pouquinho, vai se conectar com aquilo, com aquela, com aquela frequência, né? Da gratidão, da alegria, do que tá acontecendo ali na meditação. É, e porque pra mim, isso é, é uma coisa muito simples, muito simples, mas muito potente. Pra mim, é como funciona. Porque todas as vezes que eu faço as meditações em grupos, assim, às vezes tem meditação de uma hora, sendo guiada ali, quando eu faço sozinha também, eu vou, 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 enfim, vai e eu posso ficar muito tempo ali, né? Me conectando com elementos, imagens, enfim, eu vou criando, mas sempre envolvendo, pra mim, a visualização, né? Eu vou visualizando, porque eu acho que é um caminho mais fácil. A gente vê hoje as crianças, né? Tudo que a gente vai apresentar pra elas, tem que ter um visual. Se você vai só colocar pra ouvir, eles não querem. Se você chama pra falar no telefone com alguém, ninguém quer. Se tiver um vídeo, ela se conecta com a pessoa que tá ali no vídeo, ainda pode ser. Mas, se não tiver o visual, eles não querem, né? Tanto que, algumas vezes a gente foi passear e tinha lugares, assim, ah, tem um castelo, tem umas ruínas e tudo. E tinham lugares que tinham vídeo, né? Explicando, até uma animação. Nossa, foi super legal, porque as crianças viram aquilo. E aí, eles se conectaram, entenderam, gostaram, né? Outros lugares tem um áudio. Então, já tem alguma coisa, porque ela vai ouvindo, aí vai visitando, o lugar vai vendo e vai ouvindo. Aí, você se conecta com o visual, com o auditivo, então conecta. E a ideia da meditação é essa, né? Que, pelo menos como eu conduzo, a visualização do que vai sendo dito e você vai sentindo aquilo. Você vai vendo e vai trazendo pra você. Isso é muito potente. Isso é explicado, né? A gente funciona assim. Quando a gente imagina, né? Visualiza algo acontecendo, a gente tá vivendo aquilo. O nosso cérebro, ele não distingue o que que é real, presente, acontecendo agora, fora de você, ou numa visualização. Pra ele, tudo tá acontecendo. E ele vai reagir, vai dar comandos, nosso corpo vai reagir conforme aquelas coisas que estão sendo deflagradas, né? Aquelas emoções que estão sendo ali produzidas, né? Por exemplo, quando a gente fala de uma situação muito linda, ou a gente ouve uma história, né? A gente se emociona. A gente chora, né? A gente fica feliz com uma história que aconteceu. A gente tá ouvindo a história. A gente lê, né? Como um livro. A gente lê, mas a gente imagina, a gente visualiza todo aquele cenário, toda aquela coisa, e a gente se emociona, né? É como todo mundo já ouviu, né? O livro. Você não precisa viajar, você só lê um livro, você vai pra todos os lugares do mundo, você passa por todas as emoções, você... Enfim, todo mundo já teve essa experiência. Então, essas experiências são muito potentes, porque deflagram no nosso organismo muitas coisas, muitas reações químicas, muita liberação de hormônio, de substâncias, baseadas naquilo que foi deflagrado, né? Naquelas emoções, aquilo que despertou dentro da gente. Seja raiva, seja tristeza, seja alegria, seja qualquer coisa. Então, quando a gente participa de uma situação, ali entra numa situação onde a gente consegue visualizar aquilo que está sendo dito, ou o que a gente está lendo, a gente se conecta muito com aquilo, e aquilo passa a ser real, real, está acontecendo. E esse é um caminho. É um caminho que a gente pode fazer com que nosso cérebro entenda que estamos ali, está presente, estamos presentes ali, e aquilo está acontecendo. E aí, tudo que tem para receber daquilo, a gente recebe totalmente. Totalmente. Então, às vezes, a gente ouve uma meditação, a gente participa de um momento de conexão, e às vezes, ah, isso aqui é muito simples, ah, eu não consigo, ah, então, ah, está sem graça, né? Mas, está, se você, se a gente se permite, né, se conectar com aquilo, algo vai acontecer ali. Algo está acontecendo, né? Alguma coisa está sendo ali, deflagrada, a cada momento. E, quando alguém fala não consigo, na verdade, é um, um bloqueio, né, que a pessoa, uma crença que a pessoa tem de que não consegue, porque isso é inerente da nossa forma de funcionar. A gente visualiza sim, a gente consegue visualizar, né? E aí, a gente pode até fazer uma, para quem, diz, né, que acha que não consegue visualizar, que tem dificuldade de visualizar a imagem, do que está sendo ali, criada, né, na sua mente, na sua, na sua, nas suas ideias, aquilo que está sendo dito, faz um exercício, lembra de algo que aconteceu, que foi muito, tipo, escatológico, ou uma situação, assim, mais, tipo, contundente, nossa, aconteceu aquilo comigo, sei lá, choveu, e eu estava na rua, nossa, eu fiquei toda molhada, e passei um freio, fiquei esperando na chuva, não vendo, se a gente lembrar de uma situação dessas, mais desconfortáveis, ou algo nojento, que a gente viu, o seu corpo, reage na hora, na hora, se você ouviu uma história muito nojenta, você ficou com vontade de vomitar, ali, e você não está passando pela situação, você não está ali, não está acontecendo, mas se você, ouve a história, visualiza, entra na história, e visualiza aquilo que a pessoa está dizendo, ou você mesmo está lembrando, você revive aquilo, igualzinho, igualzinho, então você volta, visualiza até mesmo a mesma, a cena anterior, naquilo que aconteceu, você revive aquilo, igual, então, é a mesma coisa, por que que nós, temos mais facilidade, de lembrar de coisas, difíceis, tristes, dramáticas, situações, que aconteceram, e aí, lembra tão facilmente, e visualiza tão facilmente, ou alguém conta uma história que você nem conhece, você entra naquela história dramática, e você sente aquilo tudo, por que que é mais fácil, o drama, a dor, o sofrimento, não é mais fácil, não é, é só uma escolha, é um padrão, que a gente acostumou, porque acha muito intenso, porque, aquilo, ativa alguns gatilhos, mais comuns, para alguns, porque foi muito forte, foi muito intenso, então, a gente, às vezes, faz essa escolha, e é uma escolha, é uma escolha, então, por que não, escolhermos, os gatilhos, as conexões, das coisas, que fazem a gente, ficar feliz, ficar alegre, ficar leve, sentir o coração, expandir, de amor, de alegria, né, então, nós conseguimos visualizar tudo, nós podemos embarcar, em qualquer viagem, a gente pode escolher a viagem, a gente vai, não, vou por essa, por isso, ah, essa aqui é bem mais divertida, né, essa aqui é bem, vai me trazer coisas, muito mais interessantes, e traz mesmo, porque, são, como eu falei, o nosso corpo, reage, quimicamente, então, se você se sente triste, se você está numa situação, que você se sente nojo, se você se sente raiva, se você se sente tristeza, você vai liberar elementos ali no teu corpo, substâncias, que vão espalhar essa sensação, você está deflagrando aquilo ali, como se você estivesse realmente vivendo aquilo, e o contrário, se você visualiza algo que é muito lindo, que é muito amoroso, que é muito gentil, que te traz muita gratidão, beleza, contemplação, o seu corpo também, vai trazer a liberação, de substâncias, que vivem, que são, produtos, consequências dessa sua experiência, né, e o que faz bem para a saúde, né, o que traz, regeneração para o seu corpo, o que traz bem-estar, o que traz um sono tranquilo, quais são os sentimentos, a gente já sabe também, né, por isso, elevando a frequência, aumentando a frequência, são as emoções que têm frequências mais altas, e vão expandir, vão trazer modificações positivas, né, no nosso organismo, na nossa vida, no nosso corpo, realmente, no nosso corpo, cicatrização, tanto que a gente cansa de ouvir, a alegria, tem os doutores da alegria, pessoas que fazem, que vão aos hospitais, contam piada, cantar, levar alegria para as pessoas, e os estudos mostram que tem um aumento significativo do quadro de recuperação dessas pessoas, né, tanto que tem aumentado o número desses grupos que trabalham com isso, tantos trabalhos são feitos com pessoas que, né, estão em tratamento, estão em recuperação, para aumentar a frequência, a frequência da alegria, entrar em contato com isso, e quando você está ouvindo uma piada, você vê a coisa acontecendo, e é por isso que você morre de rir, né, você se permitiu visualizar aquilo, você entra na história, você se permite ver aquilo acontecendo, e você morre de rir, quando alguém fala alguma coisa, de repente, nem todo mundo acha tanta graça, mas para você, entra na tua biblioteca lá de imagens, de coisas que você entende, você morre de rir, aqui, isso é um momento magnífico, de liberação de muitos hormônios, que fazem muito bem para a saúde, né, que regeneram as nossas células, que trazem cura de verdade, está tudo dentro da gente, nós somos esse laboratório aí, que tem todas as substâncias, que podem trazer essa cura para a gente, e o contrário também, então, quando a gente está lá, ouvindo rádio, antigamente era só rádio, não tinha televisão, tinha as novelas, lá no rádio, novelas do rádio, tudo acontece ali, a gente não ouvia, não sei quem, todo mundo aqui, mas quando você ouve alguma coisa, você não está ali para ouvir uma história, você está ali para ouvir a novela, e as pessoas acompanhavam, e aquele, nossa, aquela emoção, fulano, foi com o sincron, terminou com fulana, e aquilo aconteceu, e aí ele se mudou, o filho nasceu, a gente entra na história, não precisava ver, né, as pessoas que tem o radinho ali, para eu ver o jogo de futebol, nossa, a emoção, é a mesma, quando tem um gol lá, quando tem um pênalti, quando tem uma falta, o cara está narrando, e o cara está lá, conexão total, ele está vendo, está visualizando, entende a importância, a potência disso, que é, porque isso é real, isso está acontecendo, para a gente, quando a gente visualiza, está acontecendo, você pode estar de olho aberto, ouvindo uma história, um amigo contando ali, num papo, todo mundo, e você está se divertindo, imaginando, a história, e ao contrário também, quando a pessoa está contando uma história, dramática, você entra naquele, teu coração fica do tamanho de um carocinho de feijão, apertadinho, né, ah, mas então eu não posso nunca mais ouvir a história, não, não é isso, as coisas acontecem, estão aí acontecendo, agora, o que a gente escolhe, se conectar, né, e aí, volta aquela, aquela, coisa também que a gente já sabe, que se fala muito, é uma orientação, inclusive, que a gente tem recebido, há muito tempo, o que a gente vê, o que a gente assiste, o que a gente ouve, o que a gente escolhe, ligar a televisão, está lá, é uma escolha nossa, ninguém obriga a gente, liga a televisão, ou não liga a televisão, escolher o programa que vai assistir, também, qual o programa que vai trazer para você, coisas que fazem você visualizar, frequências mais altas, emoções, e situações de frequências mais altas, qual o programa que leva você, ficar com medo, confuso, irritado, aborrecido, com raiva, triste, qual, o que que você quer vibrar, o que que você quer, quais os hormônios que você quer liberar no seu corpo, como é que você quer que os seus músculos, fiquem, as suas células fiquem, como é que você quer que seu corpo funcione, como você quer ficar daqui a 5 minutos, ou 10 minutos, ou meia hora, ou longo do dia, né, tá ali, tá ali, tá ali liberando, o tempo todo, nosso corpo tá ali, funcionando, funcionando, tudo passa por aqui, tudo passa por aqui, por esse corpo, tudo, senão a gente não precisava dele, né, a gente não precisava dele, pra estar aqui nessa vida, nesse mundo, vivendo aqui essas experiências, é através dele, ele é o nosso veículo, né, da experiência aqui, as experiências, inclusive, pra gente cuidar delas, das emoções, né, então, a importância de visualização, das visualizações, de onde a gente, do que a gente escolhe, do que a gente escolhe ver internamente, quais as visualizações que a gente tá se permitindo fazer, escolhendo, e eu vou dizer, é um treinamento também, é uma, a gente com a prática, vai elaborando melhor, vai escolhendo melhor, né, se você faz uma meditação, e você se permite visualizar ali, aquilo que tá sendo dito, você se entrega, e normalmente, essas práticas são pra levar a gente pra um lugar mais elevado, né, com a frequência mais elevada, de relaxamento, de paz, de tranquilidade, de amor, a gente vai receber disso, vai receber muito disso, se a gente bloqueia, ah, eu, ah, não, isso aqui tá muito chato, ah, esse papinho, ah, não sei o que, ok, às vezes, não cola, né, pra você, ali naquele momento, você não tá pronto, você, esse, esse, isso não é, esse caminho, esse canal aqui, não é o que eu gosto, eu gosto de uma outra forma, que vai me levar também a esse estado, mas eu gosto de ouvir de um outro jeito, gosto de um outro tipo de condução, gosto de fazer ok, então me escolha, mas quando você for convidado a fazer uma visualização, se permita receber, isso eu falo, né, de um propósito, de trazer coisas que levem a gente a um estado mais avançado de frequência, então se permita, às vezes é muito simples, eu gosto, eu particularmente gosto das coisas muito simples, muito simples, coisas do dia a dia, coisas que a gente, que é fácil, então se você, por exemplo, tá aqui, né, é, e aí você fecha o olho, e visualiza um campo florido, e você deitada naquele, naquele gramado, naquela relva, as flores são tão perfumadas, você relaxa o seu corpo, você ouve vários passarinhos cantando, e você permite que seu corpo expanda e relaxe, fique totalmente relaxado, totalmente relaxado, parece que ele até cresce, de tão relaxado, parece que ele fica até mais pesado, de tão relaxado, e você sente uma alegria de estar ali, da oportunidade de estar ali, naquela grama macia, sentindo o cheiro daquelas flores, ouvindo os passarinhos, um momento de total conexão com a natureza, nesse momento, que nada te atrapalha, te dando de presente a oportunidade de estar ali, estar nesse momento, só recebendo, só recebendo desse sol, dessa luz, desse perfume, dessa paz, e você só se permite aproveitar, sentir, relaxar, e você não relaxa, quando você se conecta com isso, você pode estar sentado na cadeira, se você para e simplesmente permite visualizar e sentir, não tem como não relaxar, pelo menos um pouquinho, você fecha os olhos, você se permite visualizar isso, ouvindo, e seguindo, essa viagem, não sei nem quantos segundos deu aqui, mas já fez diferença, você já relaxou, você já sentiu, como é bom, essa conexão, como é gostoso estar ali, nesse momentinho, isso, transforma o seu metabolismo, muda, altera, altera, uma visualização, quando alguém fala, imagine o ar entrando, saindo, levando, o que não precisa mais ficar em você, entrando, a força, a luz, a vida em você, e essa vida se espalha em você, e sai, o que não precisa mais ficar, nesse fluxo, de vida, de amor, do nosso planeta, para conosco, e do nosso corpo, e do nosso corpo, que todo tempo, está ali, nos auxiliando, nos presenteando, com a vida, as nossas células, recebendo, esse novo ar, entregando, o oxigênio, para todas as partes, do nosso corpo, e liberando, o gás carbônico, e quando, esse ar, que a gente solta, vai para a atmosfera, ela é captada, pelas árvores, e elas são, tão amorosas, que elas estão ali, prontas, para transformar, em um novo ar, todo o tempo, assim como as algas do mar, proporcionando, esse ar puro, novo, renovado, para que a gente possa estar aqui, todo o tempo, respirando, trazendo a vida, renovando a vida, a energia, a cada momento, quando você, se permite, visualizar isso, você está, se permitindo, a renovação, não que ela não vai acontecer, biologicamente, ela está acontecendo o tempo todo, mas, quando você, visualiza dessa forma, tem uma, uma energia, uma frequência, de gratidão, de contemplação, que, traz, algo além, dessa, dessa bioquímica, simples, simples, dessa bioquímica, que acontece todo o tempo, natural, dessa bioquímica natural, dessa, funcionamento, dessa fisiologia natural, a gente, aumenta, o poder, disso, nosso corpo, se torna, ainda, funcionando, ainda, melhor, então, é, essa, mensagem, que eu queria trazer aqui, o que você, está, visualizando, você está, se permitindo, visualizar, como você, percebe, em você, se for, para fazer, uma visualização, escolha, coisas, que realmente, elevem, a sua frequência, te deixe, no estado, quando você, sai dali, fala assim, ai, eu estou, tão bem, não é, às vezes, a gente faz, alguma coisa, ai, eu não consigo, nem falar, não quero, nem levantar, não quero, mais sair daqui, está tão bom, não é? isso é muito, muito poderoso, muito poderoso, sem falar, de toda a nossa equipe, de trabalho, nessa Grégora, que está acompanhando a gente, e quando a gente, se entrega, nesses momentos, a gente recebe, também, códigos de luz, a gente recebe, muito auxílio, para nos ajudar, a aumentar, a eficiência, desses processos, sem a gente, precisar saber, ou mesmo acreditar, nem sequer ver, tá? Vamos pelo simples, vamos nos permitir, o simples, o segredo é esse, a partir daí, vem as maravilhas, é só o começo, mas, vamos nos permitir, o poder, das visualizações, das mais lindas, das mais amorosas, as que conectam, com as mais altas frequências, e aí, só vem coisa extraordinária, nesse caminho, um grande beijo, até a próxima quarta-feira, às seis horas, se você gostou desse vídeo, curte, se quiser deixar algum comentário, escreve aqui, se você gostou, o que você gosta de visualizar, como é que é para você, como você sente, e se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal Ser das Estrelas, cada dia, é mais maravilhoso, coisas incríveis aqui, eu, fortemente recomendo, porque eu, sou fã, um grande beijo, tchau, 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 tchau,